O evento Melão em Foco teve como tema Melão em Manejo abordado por mulheres do agronegócio. O nosso objetivo na realização desse evento era justamente dar oportunidade e voz a essas mulheres que estão aqui diretamente no manejo do melão dentro do estado do Rio Grande do Norte. Agradecer o convite da Estola e participar desse evento, a oportunidade de a gente estar reciclando os nossos conhecimentos e aprendendo um pouco mais. As mulheres representam em mais de 40% deste setor. 30% dos cargos de administração e gestão rural são ocupados por mulheres. Legenda Adriana Zanotto